E eu era só um menino da roça, mas aí eu virei ninja, viajei no tempo e no espaço e... Bandei! Toninho, a volta dos que não foi. Sunset aqui, não é surpresa. Nesse momento tem um menino caído no outro lado do mundo e do outro lado do tempo. A mentira que não tem perna curta, mas a voa. A mentira que era o mar por trás do bem. Agora domina uma pobre vila. O arrogante que desprezou o inválido, mudou sua sorte com o queijo minas. Nas teias deste destino também tem um homem que agora é rei e uma formosura de uma mulher morcego. É, a vida tem muitas perguntas e o véio tem as respostas pra todas. Mas essa é uma outra história. Sim, oráculo, mas quando começa a outra história? Você me perdoa, menina, quando? Uai, pode começar agora? Mas antes, Sunset vai me contar pro que mudou de lado. Ah, que lado o senhor prefere, oráculo, esse? Eu quero saber pro que Sunset traiu o vilano-san. Como o senhor sabe? Oh, meu Deus, pensei que fosse só as louras, mas pelo visto as mulheres de cabelo roxo também não entendem bem os trem. O véio sabe tudo. Então por que eu preciso contar? Pra nós pegar o filho da meada. Filho de quem? Começa a falar a vaca dos infernos. Bem, oráculo, vilano-san era minha vida, meu mestre, meu amor. Mas quando o escolhido matou-o, usando apenas sua coragem e um queijo, enxerguei a verdade. A verdade? É, a verdade é que eu fiquei sozinha e ferrada. E o escolhido, que só tem bondade no coração, arrastou Sunset pra dentro da casa dele. Sim, foi aí que resolvi contar a verdade e me desculpar, mas quando mostrei meu rosto, ele não me deixou falar. Me encheu de porrada e foi buscar ajuda. Sunset virou morcego e vazou na braquiária. Tem capim braquiária aqui no Japão feudal. Ah, então, fiquei à espreita, esperando o momento em que o escolhido estivesse só de novo e eu tivesse a chance de me desculpar. Mas acabei me confrontando com uma cena terrível. A vila agora me pertence? Não tenho a menor intenção de salvá-la? Eu não vou desprezar você como o vilano Sun me desprezou. O portal está se abrindo. Adeus, escolhido. Não! Vai, escolhido, entre no portal. Você vai se arrepender, monstro infernal. Monstro infernal e doida, né? Primeiro tenta matar eu. E agora? Agora não vai dar pra discutir a relação, escolhido. Ah, fui. Maldita, o portal se fechou e não pude matá-lo. Foi isso, oráculo. E agora tudo o que quero saber é se ele está bem. Ele quem, Cuti-Cuti, seu amado mestre? É, tem muito mais pra se não ser saber, menina. Escolhido? Toninho, você está bem? Eu tô na chacrinha. Na minha chacrinha. É um milagre, você voltou. Sua mãe esperou tanto. Com o passar dos anos, ela havia perdido as esperanças. Como assim você fala? Que anos, homem? Eu não fiquei mais com os três meses fora. Para você foram três meses, mas embora esteja de volta, o portal lhe enviou para outro momento no tempo. Que mês nós tá? Maio. Então passou uns oito meses. Maio de dois mil e dezesseis. Dois mil e dezesseis? Dois mil e dezesseis, ninja, você tá mangando com eu. Toninho, meu filho, senhora da baguia seja louvada, você voltou. Mãe? Mãe, você deu uma cabada, hein? Tá derrubada com força. Foram os anos difíceis, meu filho. Mas como difícil? Meu pai trocou e eu por uma bitela de uma barrona de ouro. Seu pai, mas eu não tá junto, Toninho. Senhor da baguia, ele largou você passando necessidade aqui nessa chacrinha? Eu explico pra ele, querida. Querida, ô ninja, blusado, tinha que ser filho daquele véio sem vergonha. Não fale assim do meu pai. E você não fala assim com a minha mãe? Toninho, Toninho, orve o ninja. Pretinho, conta pra ele. Pretinho, vocês têm até aqueles apelidinhos de amor? Orve, Toninho, orve. Toninho, seu pai mudou-se para o Rio de Janeiro e se tornou um homem muito bem sucedido. Começou cercando a praia da Barra da Tijuca e cobrando ingressos. Mas depois... Minha, comprei os homens certos aqui no Rio de Janeiro e lá no Brasília. Eles mexeram nas leis tudo e agora a praia virou conceição pública, não tem assim. Aí expunhou a minha empresa de responsável e o papel diz que eu posso explorar por dez anos todas as praias fruminense e a miol não te conto. O quê, Tião? Apesar de que o framento tem torcida maior, todas as praias do Rio de Janeiro é fruminense. Eu virei dono desse marzão besta aí. Se isso é verdade, ninja dos infernos, o que minha mãe tá fazendo aqui mais você nessa miséria e os direitos dela? Toninho, você sabe que seu pai não valia nada batendo em nós, traía e eu. Verdade, mãe. Então, quando eu conheci o pretinho, nós ficou chonado demais um no outro e eu... Eu, eu... O quê, mãe? Peguei barriga. O quê? Tá dói, menino. Senhora da barria, né? Eu, Caipiro, servando honorável pai e honorável mãe de mureca e ladrão sou. Ele não é ladrão, Caipiro. Toninho, esse é seu irmão. Meu irmão? Ô, Toninho-san, o escolhido, né? Trem doido, sou Caipiro, peguei desculpa. Meu Deus, agora sim meu mundo em virou do avesso. Mestre, como? O senhor não tinha morrido? Você salvou o escolhido, traidora. Isso dói. Não encosta na moça, estropiço. Esqueceu que o véi tem muito mais poder que o Sun-C? Hemorogante. Desculpe. E eu trazer você de volta do mundo dos mortos. E eu trazer ela em ter aqui com meu poder mental. Eu só não entendo por quê? Pro que o véi vai usar você e seus tranqueira pra punha a ordem nos tempos difíceis que lá é véi. Nós, ordem, com todo respeito, oráculo, não parecemos ter o perfil. E a palavra do véi é a lei. Oráculo, uma coisa me confunde. Você é do bem ou do mal? Bem e mar só existe nas cabeças pequenas dos humanos. Uma criança acha que é mardade a mãe obrigar ela a comer verdura, mas a mãe acredita que tá fazendo o bem. Sério? Eu odiei a minha mãe a vida inteira por causa disso? Odeio berinjela. Oráculo, se bem e mal não existem, o que é real? O real é a única força que nem o véi pode vencer. O amor. Então, então eu sou invencível. Como? Ninguém na vila sabe fazer amor tão bem quanto eu. Fia, fia, amor é uma coisa sacanagem. É outra. Não. Parmeio, sua vontade é soberana. Como pai e mestre, o senhor é dono dos nossos destinos, mas como os seus filhos temos o direito de saber... Por que tomei o lugar de Vila Moçã e estou tiramizando a pobre vila ao invés de libertá-la? Incrível! Como o senhor adivinhou? Imbecil, vocês se reuniriam e pediriam uma reunião solene comigo? Por que outra razão? Pedir aumento de mesada? Então, então por que, pai meu? Por que explorar os pobres? Porque os ricos contratam empresas de segurança, samurais terceirizados e são amigos do imperador. Ah, não foi bem este o sentido da pergunta. Ah, por que me passei por bonzinho? Porque o pai é o melhor despilho dos filhos. Se eu me revelasse cruel e sem escrúpulos, é assim que vocês cresceriam. Hoje vocês são violentos cães adestrados ao meu serviço. Não vibro as prontas para me morder ao meu menor sinal de fraqueza. Eu vou lhe mostrar quem é o cão adestrado, seu monstro! Mais alguém? Você? Você tem algo a dizer? Bom... Escoído-san, Caipiro é mestre ninja. Senhora da badia a proteger você, porque Caipiro tá fraquinho, não come faz dois dias. E errou você, porque tá vendo os trem tudo em dobro, né? Fome? Oh, Escoído-san, trouxe reitãozinho... Caipiro, comeu carne última vez. Faz tempo demais da conta! Opa, esse é o Churiz, meu porquinho de estimação. É um bicho bom e esperto demais da conta. E até pulou atrás de mim no portar, graças a Deus. Então você nem olha pra ele. Perdoa, perdoa, Caipiro, Escoído-san. Tá perdoado. Mas conta aí, mãe, como é que vocês estão nesse miserê todo? Bom, Tony, quando Caipiro nasceu e eu não contei nada com medo do seu pai tomar meus outros fideu. Mas um dia, no jardim do condomínio chique que nós morávamos... Que família bonita! Da onde que vocês vêm? Família? Que isso, homem? Você tava culpado trabalhando e o ninja foi mais eu levar o neném pra passear. O neném tem três meses que não abre o zóio? Reclamei pro doutor, sabe o que ele me disse? Que quem tem que abrir os olhos é você, porque o menino é japonês. É, a piada é velha. Some, seis três, volta pra aquele lixo chacrinha que é herança dos seus pais. Nos meus fios, no parecido aqui, nos maiores que tá tudo lá em casa, você nunca mais vai apunhar os olhos, sua vaca. Teão, você não pode... Creuza, calma. Vamos para a chácara. Eu pessoalmente selecionei e treinei esses homens e sei que são perigosos. Depois resolvemos tudo com advogados. Que isso? Tiros? Vixe, vem lá de casa. Meu fio, quem tá com eles? Ah, babá, os guarda-costas e outros tudo com eu pra mod botar vocês pra correr. Meu fio... Em resumo, oráculo, você disse que pretende nos usar. O que devemos fazer? O que vocês quiserem. As forças maiores mandam o véi montar o tabuleiro. Vocês é as peça, mas quem joga o xadrez é o destino. Então se me permite, com licença... Oráculo, sem o escolhido por perto, a primeira coisa que o mestre fará é matar pai meio. Ou tentar, né, filha? O é, moreiudo, não sabe, mas voltar do mundo dos mortos gasta uma energia. O que, ninja? Meus irmão tudo morreu e menos aparecido. Maria Badia, Zé Badia, tinha um filho urdinho das graças e aqueles outros lá que eu nem lembro o nome. Tudo morto. Morto não, Tony. Ninja fez uma mágica. Esse ficou invisível. Agora é só eu que enxergo isso. Tá tudo aí, ó. Zé Badia, para de coçar o furunco, meu fio. Como você vê escolhido, sua mãe nunca mais foi a mesma. Mas quem fez uma mardade dessas? Foi assim. O que esses que rinham aí na parede? Aí está escrito que... Você, eu não quero nada, traidor. E eu tenho meus pop capanga. Lê aí, peixoto. Você, eu só quero isso, mais nada, traidor. Lê aí. Volte para a roça, caipira. Inclusive, a grafia da palavra roça está... Quem pode ter feito isso? Ao cercar e vigiar o litoral, você arranjou muitos inimigos no crime organizado, Tião. O comando dos ratos de praia e a cadeia de bocas de fumo do Atlântico prometeram vingança. Você é bom de serviço, caboclo. Tinha que fazer bubice com a minha mulher. Tião, siga o conselho deles. Volte para a roça. Você é besta, homem. Se quer guerra, eles vão ter guerra. Quem que já devia estar na roça, eu sei o desgramado do Demo. Some, some da minha frente. Meu fio. Então, Toninho, seu pai, montou um verdadeiro exército e foi derrubando um a um os chefões do crime organizado. Veja bem, quem marca pneus não é politicamente correto. Você já leu sobre o aquecimento global e o buraco da camada de ozônio, é? Homem, vou te dizer uma coisa. Tem hora que até é bom ser analfabeto. Tião foi fazendo suas próprias conexões com o exterior e controlando o tráfico de drogas. Isso, mês que o senhor viu, eu quero comprar as fazendas tudo de produção de coca. Fazer cocaína e eu? Você ficou besta, Evo Moraes? É tudo pra mascar, é pra mascar, fazer chazinho. Tião montou ongs de fachada em cada morro e de lá passou a controlar seu império do crime. E as autoridades, meu Deus, não fez nada? Ih, fi, mas cê sabe, em 2012 teve o tarde fim do mundo e com o dinheirão deus todo, seu pai é que virou autoridade. O quê? O mundo acabou em 2012? Mais ou menos. O mundão verde país tá tudo ferrado, passando fome, mas eu falei pra vocês que aqui no Brasil o tarde fim do mundo ia ser só uma marolinha. E nesse momento em que a fundação Tião Dois Dente entrega o Cristo arrebentou, totalmente reformado, lançou oficialmente minha candidatura a governador. Meu pai candidata a governador, eu tô quente, Marrajeque, larga já o churis. Caipirou fazendo carinho escurido, Sam. Ninja, tô doidinho pra saber quem ganhou. Pois é, foi uma Copa do Mundo muito disputada, mas... Não, Ninja, contar o fim da Copa é o que eles têm lá que eles chamam de Spoi. Eu quero saber se meu pai virou governador. Meu velho amigo pai meu, é bom saber que você cuidou da vila para mim durante as minhas breves férias. Vila noção. Prepare-se, infeliz, dessa vez não há nenhum menino com um patético queijo por perto. Não pode ser, você está morto. Está na hora de devolver o que é meu. Não, não, vilano, podemos fazer um acordo. Você me deve isso, você me traiu e arrancou minhas pernas. Em outros tempos eu o deixaria vivo e apenas arrancaria o pai meiozinho que você ainda tem entre o vazio das pernas perdidas, mas não o subestimarei de novo. Me deixe viver, o escolhido se foi, vilano. E você também irá... Hoje não é, mas eu me lhe era quase hoje. Hoje não é, mas eu me lhe era quase hoje. Ai! Um penico? Quem ousou me jogar um penico? Desculpe, pai meio, eu fiquei histérica. Espera, ele está sangrando. Ele perdeu a invencibilidade. Mas não, minha magia, ainda posso desaparecer. Fui. Tony, meu filho, você tem certeza que quer ir mesmo pro Rio de Janeiro? Meu pai é rico e é governador por causa que vendeu eu pro pai meio. O mínimo que ele tem que fazer é dar dinheiro pra moda nós comprar umas vaquinhas e plantá-la na chacrinha. E nós não pode ficar esperando? Sim, escolhido-san pode ir e deixar areitãozinho com caipiro. Cê quer calar essa boca? Desculpa, escolhido-san, fome afetou os miolos de caipiro. Entende, porque eu tô levando vocês, mas não dá pra viver só comendo pitanga no mato. Mas estamos aqui há horas e ninguém para para nos dar carona. É claro, um caboclo todo de preto com a cara tampada. Não falei pra você ficar atrás da moita, ninja? Caipiro precisa provar pra escolhido-san que é um ninja honrado e poderoso. Caipira vai parar um caminhão. Não, meu filho, outro não. Viu? Caipiro tem poder. Cê tem errado, moleque. Você me traiu, oráculo. Minha indestrutibilidade deveria durar toda a minha vida. E durou, bicho feio. Sun-Cê esqueceu que morreu. Essa vida é outra. O véi trazê-lo de volta e nem cobrou nada. Dê-me a chance de recuperar o poder. O véi gosta, não apeleja, mas dessa vez Sun-Cê vai ter que enfrentar seus problemas sozinhos. Oráculo, não vá. Eu não me sinto segura sozinha com o mestre depois de ter ajudado o escolhido. Como usa? Se o senhor me levar, quem sabe eu possa... O senhor costuma usar sua outra metade? Não tá na hora da mocinha parar de pensar só nos instintos e ouvir o próprio coração? Como assim? Sun-Cê tá libertada desse seu mestre, mas não vai com o véi, não. Então eu vou pra onde? Pra onde seu coração mandar. Orve ele. É a palavra do véi. É a lei. Pra onde ela foi, oráculo? Pra onde ela foi? Atrás do coração. Em té. Não, não. E eu, oráculo? E eu? Não, não, escolhido. Não pode ser verdade. Verdade, verdadeira, ninja. Seu pai é uma tranqueira. Meu pai derrotou o vilano Sun para tomar o seu lugar, explorar a vila e ter os camponeses aos seus pés? Bom, nos pés, exatamente. É bem possível que o desgramado lá não tem perna. Escolhido, nós precisamos voltar. Tá besta, homem. Já tem seus irmãos lá. Todos uns rapazes bons vão deixar o véi estruvar os pobres, não. Não, escolhido. Meus irmãos irão servi-lo. Nosso juramento de honra nos impede de lutar contra nosso próprio pai. Mas você não está preso a nenhum juramento. E eu? Enfrentar o farsa do seu pai e seus irmãos tudo? Suzinho? Você é o escolhido? Escolhido-san não tá sozinho, né? Escolhido-san tem caipiro ou ai? Me orou muito agora e eu e um gordinho doido da cabeça. Escolhido é o seu destino. Se é mesmo senhor da badia, manda um sinar. Olha, escolhido-san, passou um. Não é sinar de trans não, bobado. Sinar do além. Jesus amado, princesa Guilherme, quer dizer, da mechota, você aqui, da mechana. Ela é a criatura dos infernos, a serva de vilano-san. Saia da frente, escolhido. Vou protegê-lo. Vim, já baixa a crista que você tá uns punhado de secla aí, desinformado. Ela é sua aliada? Só tô vivo por causa dela. Então, meu filho, é o sinar. De ajo. Ô, minha senhora da badia, senhora, eu não precisava de ter os ouvidos bão desse tanto, não. Aê, pai, fala sério, tá boladão, hein? Parcido, meu filho, que bom que eu tenho você. Da minha família grande é tudo o que me restou. Se ao menos meu toninho tivesse... Toninho, toninho, o senhor só fala nesse toninho. Que isso? A criança, pega a criança. Como é que vocês entrou no palácio? Tu ficou descuidado com o tempo, Tião? Achou que virando governador ninguém questionaria a tua autoridade? Foi fácil passar pelos quatro guardas. Que que cês querem? Teu filho vai com a gente. O controle da cidade de Deus agora é nosso. Cidade de Deus? Rapaz, tem mais medo da que a galinha do firme do que vocês. Tu não tá entendendo, Tião? É isso? Ou o teu filhinho querido morre? E não tem nenhum dos teus gorilas aqui pra impedir a gente de levar um moleque, não, é? E vocês acham que o parceiro precisa de proteção? Em vez da morte dos irmãos, ele vem treinando pra saber o que fazer com os pés rapados, né? Vocês? Meu orgulho! Será que o seu toninho faria isso, velho? Se esse moleque tiver sorte, não vai voltar nunca, porque eu sou o único herdeiro do teu império e é assim que vai ser. É, menino malino. Há muitos anos você me disse que sua gratidão para comigo era eterna. E que estaria à minha disposição se um dia eu precisasse. Pois bem, chegou o momento de pagar a conta. Rei me pôsse. Vilano, não confunda gratidão com dívida. Quando uma vez lhe devia, a conta foi paga, dentro das regras do nosso acordo. Colocar-me à sua disposição é um gesto de amizade, não o de um devedor. Gesto de amizade. Como ousa, você era um patético aspirante a ninja e graças a mim tornou-se rei. Era um acordo. Eu ganhei a coroa, mas em troca você ficou com metade da fortuna deste pequeno reino. Meus tempos de vilania acabaram. Recebo-o como amigo e só o ajudarei por uma causa justa. Sua permanência no trono. Como? Continuar rei não seria para você uma causa justa, bondoso soberano. Se eu revelar ao conselho do reino e à nobreza como você chegou ao poder, quanto tempo acha que durará no cargo? Filho da... de quanto você precisa? Dinheiro. Você acha que eu, vilano-san, preciso de... Dinheiro? Não? Me olha o traçozinho para conversar com o papai. Pode ser perigoso, escolhido. O seu pai não é mais o mesmo? Ninja, e eu fiquei três meses sendo torturado pelo pai meio, mas serviu para alguma coisa. Prendi umas tênicas lá que nem existe mais. Acho que até do véio sem perna eu ia dar conta se a princesa não tivesse parecido. Não sou princesa, escolhido. E eu sei da meixota, mas esse nome seu é meio complicado e pra mim você vai ser princesa pra sempre. Que meigo. Escolhido-san não vai sozinho. Tá bom, vocês querem que eu vai com quem? Cossego, urdim, filho do Ricardão japonês? Mioco, o próprio Ricardão que preenhou a mulher dele? Ou com a mulher que meteu os cor nele? Quem sabe com a moça com as asinhas na cabeça e os dentinhos de vampira? Estamos em 2016, escolhido. Implantes imitando asas de morcego e dentes de vampiro não chamam a atenção de ninguém. É gócto, né? Gótico. Estranha aí. Toninho, meu filho, não vai sozinho. Mãe, continua sendo meu pai e eu não fixo nada pra ele pra ficar com raiva dele. Contrado. O portão da residência oficial está aberta e nenhum segurança? Mioce, vocês me esperam aqui fora. Ligue as câmeras, pai. Talvez os dois imbecis não estejam sozinhos. Escortou os fi, mió nós fica esperto. Ouviu o barulho? Tem mais gente aqui. Vamos surpreendê-los. Ô fi, seu pai tá com um nervo ziático aqui meio tacado. Tá legal, eu vou. Que luxo, hein? Crédito em Cruz 2, guarda morto. Quem é você? Ei, essa melequinha, essa cara de xongo-mongo, parecida a você. Quem é você? Seu irmão Toninho. Meu irmão Toninho é 11 anos mais velho do que eu. Se um dia ele voltasse, o que é muito improvável, hoje ele estaria adulto. Parecida é eu. É você. É você quem vai morrer, impostor. Deixa eu explicar, não me obriga a bater no C. Me bater? Você não terá tempo pra tanto. Ai meu Deus, o Toninho tá com aquele homem lá dentro. E ele não é mais o pai que eu conheceu. Não vai acontecer nada, amor. E se acontecer, Caipiro cuida de vocês tudo. Cadê o reitãozinho? Só pode ter entrado no palácio atrás do escolhido. Ou de comida. A viagem demorou que só ela. E nós não deu de comer pro porco. Fome não pode ser, uai. Caipiro ouviu o porquinho comer lavagem no caminhão. Aquilo no caminhão era lavagem? Uau, cara. Tua rapidez pra se defender dos meus ataques é sinistra. Fih, brigar em tec não deu tempo de prender não. Mas foi três meses passando quatorze horas por dia nesse trem de escapar dos golpes e treinando pontaria pra modil. Churiço? Você achou um queijo? Vocês mineirinhos são todos iguais. Não podem ver um queijo. Esse porquinho é seu? É, o Churiço. Mas onde é que arrumou esse queijo? Ele deve ter entrado pela porta dos fundos. É constrangedor, mas meu pai é caipira como você e o que não falta é queijo na cozinha do palácio. Mas chega de conversa. Você pode desviar dos golpes, mas não disso. Presentes de dois imbecis como você que eu acabo de mandar pro inferno. Parcido, você vai mesmo matar eu que já entelimpei sua bunda e troquei suas fardas? Ainda essa história é estúpida. Você não tem idade para ser o Toninho. É que eu viajei em 2006, mas o portar do tempo... Cale-se! Mal sabe você que se fosse meu irmão, sua situação não estaria nem um pouco melhor. Eu odeio concorrência. Tá bom, você vai matar eu. Mas como último pedido, já que meu Churiço se deu ao trabalho, eu posso comer um queijinho antes? O quê? Você quer que eu lhe ceda meus guerreiros para dizimar Pai Meio e sua família? Não, eu nunca me perdoei por ter traído meu velho amigo. Hipócrita, você já tinha tudo em mente. Éramos três jovens pobres disputando uma vaga na melhor faculdade de formação de ninjas do Japão feudal. E você, Mipusse, sabia que eu faria tudo para ganhar. Sim, Pai Meio temia que você nos envenenasse. A gente tem que vigiar a água, brother. Seguinte, Xará, eu vigio três horas, você dorme, você acorda, vigia três horas e eu durmo. Já, ó. Mas no seu turno, no meio da noite, você me propôs um acordo. Vilano, eu sei que não sou páreo para você, mas tenho uma proposta. Uma proposta. Pai está dormindo, coloque alguma de suas poções na água para que ele fique tonto e perca suas habilidades. Eu fingirei que também bebi e simularei um desmaio amanhã na batalha que define o vencedor da vaga. Admito que isso facilitará muito a minha vida, mas o que você quer em troca? Eu me lembro de cada palavra do nosso acordo. Você vai simular uma derrota na batalha de amanhã, mas em troca de quê? De duas coisas simples. Você se tornará ninja sênior, com licenciatura plena. Desafiará o campeão mundial de ninjas e ocupará o primeiro lugar no ranking. Me puse e vencer o melhor dos ninjas não será nada. Preciso da vaga porque, embora poucos saibam, a faculdade tem a maior biblioteca de magia do mundo. Ao término do curso, mesmo levando nas coxas, eu serei invencível. Aí é que entra a minha segunda condição. Da mesma maneira que simularei minha derrota amanhã, um dia irei procurá-lo. Depois de formado, e você, vilano, o invencível, pagará com a mesma moeda, simulando uma derrota para mim. Hum, vai doer. Não, será tudo encenação. Fechado. Ok, capial, enche a boca de queijo, mas depois vou te furar tanto que o que vai sobrar na tua mão vai virar queijo ralado. Toninho, Toninho, meu filho! Pensa, pai. Toninho, ele não pode ser o Toninho. O meu irmão foi embora há 10 anos. Olha o tamanho dele. Nós vivia na pobreza, moleque. Você acha que comendo só um tantinho de queijo e mingar de fubá, ele ia crescer que nem você, que come mico cheque tipo Martins, Macodonos, China em Bocha, esses três aí? Nem isso não, pai. É que procês. Passou 10 anos, mas pra eu foi só 3 meses. É um truque, pai, dos nossos inimigos. Vou matá-lo. Pera aí, gente. Perdi a vontade de comer. Pode jogar o queijo fora. Joga, joga logo! Parcido, meu filho! Susta não, pai. Esse queijo é meia cura. Não é a queijo duro que eu fazia lá na chacrinha, não. Eu só desmaia eu. É você, meu Toninho. É você. Perdoa, parcido. Ele tem os meus meio nervosos, não sabe que você é irmão dele e tava tentando proteger eu. Não, pai. Ele dizia que ia matar eu mesmo sendo irmão, porque ele não gosta de concorrência. Concorrência coisa nenhuma? Você vai ajudar a nós, que essa mira boa que o japonês ensinou pra você. Judá? Eu sou governador do Rio, filho. E chefe do crime agonizado no estado inteiro. Mas o povo não sabe. E esse ano tem Limpia, Jogos Olímpico Mundial. E eu vou fingir que tem uns terroristas querendo prudir com tudo. Aí eu mesmo sarvo, virei herói e me eleito presidente do Brasil. O quê? Isso, meu estranho doido. E se aqui que tem pouco dinheiro eu já roubo, imagina no Brasília. Nós vai ficar bilonar, filho. O senhor não quer ajudar o povo? O senhor virou polico pra roubar. Uai, você voltou bobado lá do Japão? Pra que mais que os outros viram polico? Pai, isso é errado. Você vai me dizer o que é errado? Pensa que eu não vi você cascar essa riada fazendo bubiça com as cabrita? Mas eu só fiz com a cabrita. O senhor quer fazer prazer todo. E eu não vou deixar. Fim, buzada. Eu devia ter deixado o parcito acabar com você. Ainda é tempo, pai. Churis? Churis, punhar feitiço no cima. O senhor ainda é meu churis. Só lembra disso. Churis, onde você vai, churis? Pai, faça alguma coisa, pai. Você está fugindo? Socorro! Num caos normal e eu até fugia, mas que esses dois berra aqui, ó. Me vai matar o bicho que correu, o rister que correu atrás de eu. Toma, tinhoso inferno. Toma, toma, toma. Senhor da badia, as balas nem entrou no coro dele. Pai, e agora? Seus berra, agora é um caos normal. Vou vazar, né, braquiário? Pai, churis, pai. Se você tentar passar nesse corredor, vai derrubar as bigotas e as caem em cima de nós. Karma! 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 E eu, churis, seu tuninho. E eu. Karma, karma. Ufa, graças a Deus, carmô. Filho do céu, você comeu tarde de lixo tóxico. Primo, eu fico verdinho desse jeito uma vez que tomou água num bar de prático. Daqui as remédio que mata a praga. Só não ficou grande e forte desse jeito. Será que acontece outra vez? Devo admitir que você foi muito inteligente, Mipus. E quando se candidatou à escola de ninjas, sua intenção nunca foi passar. Sim, vilano. Eu sabia que em Sanville o reino vizinho, o rei estava velho e não conseguiu ter um varão. Nessa parte do mundo, poucos conseguem. Varão é como se chama o filho do sexo masculino, vilano. Ah, claro. E pelas leis do reino, quando isso acontecia, a mão da filha primogênita era dada ao mais forte guerreiro que se candidatasse ao trono. E um pacto milenar determinava que quem enfrentava os candidatos era o campeão do ranking dos ninjas. E eu sabia que era só questão de tempo para que esse campeão fosse... você. Rei rachadas e imperador de Sanville, o senhor me pagou muito bem para ajudar a selecionar o noivo de sua filha. Mas veja bem, já matei 18 imbecis fracotes e não apareceu ninguém à minha altura. Sem dúvidas, o mais forte, honorável ninja, é uma pena que nossas leis impeçam que o campeão ocupe o trono. Também lamento, majestade, mas cumpri meu dever. Agora se me permite... Majestade, humildemente me candidato ao trono. Me pusse? Bem, o resto é história. Uma história que me irrita. Odeio ser feito de tolo. Vamos, prepare seus homens. Vou acabar com o pai meio e toda a sua linhagem. Filano, me surpreende que você tão inteligente seja tão mau estrategista. Como ousa? Ouso imbuído da melhor intenção de colocar a mesma inteligência que me deu o trono à sua disposição com um plano mais inteligente do que sua simples vingança. Que plano? Você sabe de onde veio o escolhido? Sim, de outra dimensão. Não apenas, vilano, de outro tempo. Ele veio do futuro. Do futuro. Matar pai meio não trará sua invencibilidade de volta, porque ela lhe foi tirada pelo escolhido, mas você a manteria se o escolhido fosse assassinado antes de voltar no tempo. Sim, se eu puder ir ao futuro e matar o escolhido, eu posso reescrever o presente. Mas eu posso... Espero que você saiba o que está fazendo, me pusse. Acredite, vilano, existe um portal dimensional que se abre a cada sete dias, sete horas e sete minutos. Ele é a conexão entre passado, presente e futuro. E quando se entra nesse portal, como se sabe onde se vai parar? Uma vez aberto o portal, podemos enviar qualquer pessoa, objeto ou nós mesmos ao local e tempo desejado. Basta projetar nosso pensamento para dentro do portal com concentração e foco. Parece fácil para mim que já transcendiu o mero controle da mente, mas como saberei onde e em que tempo se encontra o escolhido? Da mesma maneira que Pai Meio descobriu, consultando o oráculo. Ah não, não você. É uma linda estreva. O véi também não tem prazer em ver sua fuça feia enrugada, mas o véi é uma ferramenta do destino. Me pusse, ele ajudou a trazer o escolhido e não vai me ajudar a matá-lo. As informações do véi não mata nem deixa vivo, elas fazem cumprir o destino. Então, onde está o escolhido? Já ouviu falar em Tuitaba? Não. Biraba? Berlândia? Não. Sem problema, o véi vai explicar. Creuza? Ninja dos infernos? E eu não disse pra vocês nunca mais punhar os pés no Rio de Janeiro? Parcido, parcido meu filho, sou eu, sou a mãe, dá um abraço. Não ouse chegar perto de mim, mulher. Parcido. Irmão do mar não pode tratar a honorável mãe desse jeito, ai. Caipiro vai partir o CN2. Calma, Caipiro. Onde está o escolhido? Uh, potranca. Saúde, hein? Vixe. Oh, você deve ser o poderoso Tião Dois Dente. Agora sei de quem o escolhido herdou sua beleza e força. Moça, apesar de não preciar esses visuais modernos, gostei docei demais da conta. Ela quer enganar você, pai. Não é verdade, e se pudermos ir a um lugar isolado, eu posso provar. Moça, eu fazia bubis a tarde toda sem tomar os comprimidos. Mas nós tem que fugir daqui porque lá dentro tem um monstro. De um problema, um monstro de um problema. Problema? Toninho ficou muito emocionado quando viu o papai e desmaiou. Estávamos correndo pra buscar ajuda. Toninho! Escolhido! Tião, podemos entrar. Claro, a casa é sua. Enquanto isso, vamos buscar um doutor. Parcido? Já é, velho. Fui! Bem, pelo menos sobrou amor pelo escolhido no coração deles. Vamos entrar, quer ver meu filho? Estou no futuro. Pela descrição do oráculo, o lugar é este. Sem dúvida, agora basta procurar o menino que se chama Toninho. E ele mora naquela casa. Bom, que barulho foi esse, senhor? E o que o senhor está fazendo nas minhas terras? Ah, o barulho. Ah, meteorito? Que isso? Nome de remédio? Ah, esqueça. Estou aqui em busca de um jovem que se chama Toninho. Tem Toninho nenhum que não. Mas não estamos numa fazenda próxima de Tuitaba, que por sua vez fica muito distante de Berlândia e Beraba? Moço, nós está, mas tem um mundo velho de fazenda para essas bandas. Acho que o senhor veio parar no lugar errado. Você está mentindo, traga o garoto. Vou trazer a minha espinha em gado, senhor não. Eu não vou lá forçar o que levará para sair para o que eu estou fazendo agora, vou estudar por causa disso. Hum, mais para baixo. Aí, aí, isso, isso. Me possene. Vilano? Hum, a viagem ao tempo não deu certo. Fácil perceber, a decepção está estampada no meu rosto. Não, não foi isso. É que você foi ao passado matar o escolhido. Se tivesse dado certo, o escolhido nunca teria vindo enfrentá-lo. Se ele não viesse, você não me procuraria. E não me procurando, eu não me lembraria do nosso diálogo e não faria a menor ideia do que você está fazendo aqui. Estou confuso. É, viagem no tempo é coisa complicada mesmo. O que deu errado, matei o dono da casa, vasculhei todo o local, fiquei dias à espreita, achando que talvez o garoto aparecesse e nada. Vilano, quem pode responder é o oráculo. Sempre ele. Fih, graças, senhor da badia, você está bom. Tião disse que você estava passando mal. E ele mentiu, o parci tentou matar e eu e ele ia deixar. Só não morri por causa com o churice, virou um monstro verde, grandão, com nove rabicózinhos. Você está passando mal. Ah, vocês vão entender depois. O problema agora é dar um jeito no pai. Ele tem um plano para dominar o Brasil, para roubar o povo e quer matar um monte de inocente nas Olimpíadas. Você está passando mal. Honorável família, corre aqui na sala do governador. Dois mortos? Viu, mãe? O trem aqui é feio. O pai virou do mar com força. Como vamos impedi-lo? O celular. Quem disse isso? Um dos defuntos. Se falou é porque não morreu, né, bobado? Que celular? Que não deixou caído o celular enquanto corria nele. Vocês devem encontrar todas as provas contra ele. Contratos, documentos, fotos, filmes. Nesse telefoninho, nesta manequim? Agora morreu. Escolhido nos últimos anos, o celular evoluiu muito. Hoje ele pode substituir o mais potente dos computadores de dez anos atrás. E o pai ia deixar os trem errados dele tudo de bobeira aqui dentro, ninja? Sim, porque hoje as senhas são invioláveis. Hã? Você te comeu ou te passa no cabelo? O helicóptero da segurança lá e vem. O oligai. Pai Silvio, meu celular ficou lá no palácio e ele tem dez terabitês de documento secreto. Terabite, pai. Mas você tem o backup de tudo, não? Cópia, cópia de tudo. Tenho, ai. Então o celular será esmagado junto com um monstro e um grupo de invasores num terrível atentado contra o nosso amado governador, que felizmente escapou com vida ao lado do seu único filho. Quem tentou matar eu de novo? Ninguém, pai. Essa é a história que nós vamos contar pra imprensa depois de explodirmos o palácio. Usa meu telefone. Mandem dispararem os mísseis. Esse é meu menino. Criuza! Tô bem, querido. Toninho! Presente! Caipiro! 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 Senhor do Padia, Caipiro não a responde. E a minha querida Damechota e o meu querido Churisso. Damechota, Churisso! Damechana, escolhido. Cê tá bem, bom demais, mas o meu Churisso... Meu Caipiro! Creuza, resiguine-se. Todos nós vamos morrer. Tião não correrá riscos. O bombardeio continuará até não sobrar pedra sobre pedra. Talvez essa criatura infernal reabilitada que vos fala possa enfim deixar de ser figurante nesta saga. Como assim? Creio que a primeira providência é suspender os ataques, concordam? Tião saiu correndo a pé, eu posso detê-lo escapando pelo buraco ali no alto. Coitada, caiu um escrombo na cabeça dela. Não mãe, ela vai sair voando. Na cabeça dele também. Governador, não creio que alguém tenha sobrevivido, mas algumas estruturas da construção resistiram aos ataques. Ei, tá vendo? Se fosse obra minha, uma bombinha de São João a derrubava tudo, sinta mais fogo no trem. Governador, novos disparos podem afetar os prédios vivos. E eu preciso mandar duas vezes? Menino mal, muito mal. Jesus amado, você tem pai com demo? Pai, essa é a hora que eu corro pra proteger sua herança genética, foi? Suspenda os ataques, Tião. Agora! A suspender fogo! A suspender fogo! Sun-Z foi pro lugar certo, só que foi pra hora errada. Hora errada. O tempo é tinhoso. Segui as instruções, imaginei o local, imaginei o escolhido, fixei minha mente na confluência de seu corpo com seu espaço. Mas pode ter ido pra 50 anos antes, pra 50 anos adispus. Paimei não imaginava que ia trazer um menino de 12 anos, e quando o menino voltou, também não voltou certinho pro tempo que queria. Os mortar não controla o tempo, o tempo controla os mortar. Oráculo, o que eu faço? Como dizia um espírito feito ser amigo meu, cantava encarnado. Tenta outra vez. Sim, eu voltarei a me encontrar com o escolhido. Eu sou o vilano Sam. Ele não sabe se vai, mas o véi vai. Não demora muito, o menino vai voltar. Pra eu ensinar pra ele, uma tarde, uma senha. É a palavra do véi. É a lei. Um governador desmaiado com olho roxo no meio da rua deve chamar a atenção. Preciso ser rápida. O que é isso? Churiço? Caipiro? Ah, não! Tem hora que esse menino é tão, tão japonês? Caipiro se foi, Creuza. Neste momento, meus antepassados devem estar ajudando-o a fazer a grande passagem. Não, senhor. Ele tá nas mãos de Nossa Senhora da Badia. Creuza, não é assim que funciona. É assim sim, ninja. E eu não fui a pé pra Romaria 10 anos pros fantasmas japonês a levar meu anjinho sei lá pra onde. Para, para com isso. A Senhora da Badia tá lá com os antepassados do ninja, pronto? E nós tem que dar um jeito e sair daqui. Confesso que estou surpreendido com a força de vocês. Sou um ninja treinado para superar a dor, mas vocês estão suportando muito bem a perda do caipiro. Ninja, nós é da roça, pobre de dar dó. Hospital mais perto era a 100 quilômetros. Juntando os fêmeos que morreram de morte morrida com os que morreram de morte matada da... Perdi as contas. Vixe, que barulho é esse? Júri, você vem salvar nós. Isso é bom demais da conta. Em que tempo estarei agora? Preciso encontrar o maldito escolhido. O que eu estou fazendo nas minhas terras? Estou procurando uma criança. Um bebê? Porque se for adulto, perdi de novo a viagem. Ele já teria ido ao passado. Você pancada a cabeça. Tá gagá, velho. Eu tô mangan com a minha cara. Ah, é o sol. Eu estava apreciando o cenário natural e me perdi. O senhor me acolheria na sua casa para um rápido descanso à sombra e talvez um copo d'água. Você tá achando que minha casa é hotel? Eu lhe ofereceria uma moeda de ouro. Não é hotel não, mas eu tenho um coração grande, mas dá conta e não ia deixar o vovô aí no sol, né? Em que época estamos? De coieita de mim. Quero saber em que ano. Vixe, mesmo com um chapelão desse na cabeça o senhor fritou seus miolos. Nós tá no setembro de 2004. Agora dá a moeda. Depois da água, assim não se importa, senhor. Sebastião, o povo todo chama eu de Tião Três Dentes. É, mas eu tô com um aqui doendo tanto que eu acho que não doer. Governador, é uma honra. Aqui deu uma visita. Mãe, Rosalinha, eu tô com encosto. Mas não é encosto invisível, não. A mulher pareceu do nada apendurada nas minhas costas. O senhor tem muitas fãs. De repente alguma pulou? Não, mãe Rosalina. Vem uma luz assim em mim, ó. E eu vi que ano os braços e as pernas apareceu do nada em volta de eu. Governador, quando encosto vira gente é porque a coisa está feia. Eu posso fazer um ritual e convocar o preto velho. Mas vai lhe custar caro, porque o dinheiro é que atrai a entidade do além. Guarda seu dinheiro. Se o véi queria, ele tinha todo o dinheiro do mundo. Você existe? Como assim, mãe Rosalina? Char não conhecia ele? Quer dizer que o dinheiro todo que a senhora arrancou deu nos últimos anos? Governador, nunca menti. Ouço as vozes, mas meu médico me garantiu que era esquizofrenia. O senhor veio pra ajudar e eu? Não, tião. O véi só ajuda o destino. Chuiz, tenho orgulho doce demais da conta. Esse era um porquinho muito bom e virou um monstinho. Mior ainda, mas a carma. Você salvou nós, mas nós temos que sair daqui. Isso, carma, carma. Caipiro achou comida. Peresunto, nunca mais. Caipiro honra. Norável porquinho. Mas que jim, bom demais. Acredito que vocês estejam todos com fome, mas não há necessidade de comer comida suja. Veja, achei muito dinheiro. Esse dinheiro do meu pai é mais sujo que a comida, minha princesa. Nós comemos esses queijos aí mesmo e vai fazer o que nós temos que fazer. Sim, decifrar a senha e entregar, tião, para as autoridades. Shhh, ouve aí, gente. Sirene. Tião pode ter suspendido os ataques, mas a polícia ouviu as explosões. Vão vazar na braquiária. Parar demais, fi. Parados. Bom, como governador do estado do Rio de Janeiro, é obrigação de eu receber bem os chefes de estágio. Então, senhor, seja muito bem-vindo. Não enrola, criatura. Diz logo que você quer do véi. Eu quero tirar um encosto. Aquilo não é encosto. É uma criatura das trevas avançando em direção à luz. Enquanto que você é uma criatura da luz que está entrando cada vez mais nas trevas. Deixa eu explicar um trem, senhor. Só sei plantar, fazer queijo roubar. Plantar não dá dinheiro. Meus queijo era horrível, então eu virei polico. Se eu fosse inteligente para entender esses trem que o senhor diz, eu era doutor. Tião, os homens têm que fazer o próprio destino. O véi, a chave. Os homens abrem as portas. Ixi, está só piorando. Vai voltando ao encosto. O que você entendeu, anta? Ela é do Japão, por causa do tédio parafuso horário. Ela vai para os claros e encanto que eu vou para os escureiros? Diz isto. Mãe Rosalina, entendeu alguma coisa? Governador, tome o dinheiro da consulta. Venci a barreira do tempo. Só o espaço me separa do meu destino glorioso. Oh, você. Bom, estou indo lá em casa para a moda encher a cabaça d'água. Seus irmãos? Oi, amei. Você sabe quem sou eu. É, o pai passou montado numa égua, disse que o senhor deu um ouro lá para ele, arrumou para o dentista, para a moda arrancar um dente que está doendo. Diz que deixou a mãe dando uma tarde de hospitalidade para o senhor, que a dispôs e o senhor ia na lavoura para a moda conhecer nós, porque o senhor adora criança. Então estamos sós, Toninha. Uai, como é que o senhor sabe meu nome? Nós já estivemos juntos, Toninha, em um tempo que ainda não aconteceu e do qual em breve não irei me lembrar, porque jamais acontecerá. É, o pai falou que o senhor é meio gaga mesmo. Achê-lo bem, achê-lo bem, achê-lo bem. Não vou deixar do nenhum, achê-lo bem, achê-lo bem, achê-lo bem. Não alegro do nenhum, achê-lo bem, achê-lo bem. Acabou? Ele está morto? Eu mudei o futuro. Eu salvei meus poderes. Bem-vindo ao meu pequeno reino, velho amigo. Serei mesmo seu amigo, foi essa dúvida que me trouxe até aqui. Aquela mulher demônio que se infiltrou na minha vida fazendo-se passar por sua filha. Ela não conheceria a marca do reino de St. Bill se não tivesse sido enviada por você ou alguém muito próximo. Foi vilano, ele é tão meu amigo quanto você e também conhecia a marca real. Quando a falsa princesa me procurou, errei por não seguir minha intuição, mas não errarei dessa vez. Me pus-se, meu velho amigo. Seus olhos escondem alguma verdade importante. Viajou na maionese. Me pus-se, abra os olhos. Tá legal, tá legal. Meu exército está a postos para dizimar você e essa dúzia de filhos que lhe dão proteção. Mas não aguento mais carregar essa culpa. Pai Ney, eu vou lhe contar tudo e é melhor você ouvir sentado. É, foi maus. Seu guarda, nós não está fazendo nada de errado. Nós ouviu a prosão e veio ver se tinha alguém machucado. Guarda, eu sou o capitão, seu moleque caipira fanfarrão, filho da puta. Oficial, a casa foi destruída pelos helicópteros da milícia pessoal do governador. Ex-robou meu helicóptero. Ex-é pago pela oposição que quer matar eu pra mod e eu não ganhar a eleição pra presidência. Prendes tudo. Governador, se o senhor não nos soltar, sabe muito bem o que eu posso fazer. Tem medo de você, mas não, morceguinho. Eu vi com meus próprios olhos, um preto velho que sabe dos trens tudo e conhece você. Ele diz que você está indo pra Luz e eu pra outro lugar. Horaco? Quem vai pro estado de horaca é a mãe de você, estrelhido. Esse preto velho, o senhor sabe como encontrá-lo. Eu sei, mas não conto pra vocês mais nem. Capitão Movimento Júnior, pode recolher. Churis, não começa, esfria essa cabeça e pensa num barde de lavagem bem gostoso. Gostei nervoso de ficar grande, mas esse tem arma demais. Agora nós tem de usar, é jeitinho. Sim, dialogando e... Que dialogando, que só nós três é ninja ou é devogado? Escolhido o senhor, farou com sabedoria demais da conta. Caipiro, pronto. Eu também. Senhor, no barde, larguem as armas ou o governador morre. Larga, larga tudo. E nós quer a chave dos car também, joga tudo aqui no chão. Você vai nos levar agora até o local onde podemos encontrar o preto velho. Já pede, Fischer, cês sabem dirigir? Entra logo, caipiro, dirige o ar. O quê? Caipiro, amigo de Fizz, fazendeiro rico, era perto da chacrinha. Caipiro, bom demais nos games 3D de corrida. Jesus amado. Mas é o quê? Lippus, como você pôde me trair? Eu era jovem e ganancioso. Mas agora, Ana Verice... Falando nisso, você tá bem pra sua idade, hein? Obrigado, tinta de cabelo e muita maquiagem. Rei tem que cuidar da imagem e... Esqueça, mas agora, Ana Verice, você continuou me traindo. Deu a vilã uma chave para mudar o passado. E pelo que me disse, nesse momento ele está viajando pelo tempo, tentando eliminar o escolhido. Foi para poupar sua vida. Era isso ou eu teria que matar você e sua linhagem? Você não entende. Sem a minha vingança, eu já me sentia morto. E beleza, a família quase toda reunida. Não por muito tempo, a polícia já cercou a casa. Oraco, ajuda nós. Qual a pergunta? Como assim você fala? O véio tá aqui pra responder as perguntas. Vocês fazem o destino. Quer saber sobre a tarde da senha? Senha? Meu celular! Oraco, eu preciso da tarde da senha. Mas que adianta eu ter ela se a polícia pegar nós? Eu, o pai toma o telefone de volta e acabou tudo. Isso não é uma pergunta. É um pobrema. E pra honrar seu destino. Pobrema, quem resolve é o ser escolhido. Soltem o governador e saiam com as mãos pra cima. Vixe. O senhor não tá entendendo e eu quero saber a senha. Pra mó devido tá aqui expandido. Que diz que é meu pai e mata o povo e ainda vira presidente. Mas agora, agora é mesmo. Nós temos de sumir dessa casa que os polícia cercou nós. Judo, oraco. O senhor é bom. O véio não é bom, Neymar. O véio foi mandado do além pra responder as perguntas. E eu tô aqui por brigação. E só você pode libertar o véio. E eu? O destino de você tá tudo trelaçado. Por isso eu converso com todo mundo. Mas você é o escolhido. O véio só pode ir embora. No dia que eu sei dizer que não quer mais fazer pergunta. Pois eu faço um desafio pro senhor. Disso o véio gosta, escolhido. De uma boa peleja. Qual o desafio? E eu duvido que o senhor consegue mandar nós tudo junto pro Japão antigo. A menos aqui a praga do meu pai. Desafio, senhor. O escolhido não conhece o poder do véio. E eu faço isso com o zóio fechado. Mas pro que eu faria? Porque se o senhor conseguir de hoje em diante não vou mais fazer pergunta nenhuma pro senhor. Nem a tarde da senha. A dispos nós dá um jeito de voltar e resolver tudo usando o portar do tempo. Vixe, eu jogo o gás lacrimogema. Tem que ser agora, oraco. Seita ou não? Menino tolo. Bem-vindo. Gente, cês dá licença pra mod eu ter um dedo de prosa com oraco? Ah, no fundo da caverna tem um veio de água limpa? Isso, cês vai tudo beber água. O véio não tem mais nada pra conversar, escolhido. E eu trazer o todo mundo. Ganhei o desafio. Agora o véio tá livre. Adeus. Não, não, não. Não, senhor. O senhor diz que tem ordem lá de cima ou lá de baixo, sei lá. Pra só ir embora quando eu dizer que não quer mais fazer pergunta. Mas eu quero. Abestou, moleque. Todo mundo ouviu o que você disse. Exatamente, eu disse. Se o senhor trazer nós de hoje em diante não pergunto mais nada. Só que agora não tô de hoje em diante. Nós veio pro passado e eu tô pra trás. E eu tenho até 2016 pra fazer pergunta à vontade. Menino malino. Não é o escolhido à toa. O oráculo, que bom encontrá-lo, tem uma per... Escolhido? Você? Era sobre isso que eu ia falar e eu o matei antes que você viesse ao passado. E nada aconteceu. Seu vilã só te esquecer. Esse assunto passou, uai. Você destruiu minha vida. Quero que você tenha uma morte lenta. Não. Creuza. E você é o vilano? Você não pode fazer isso. Por que não? Já matei Toninho no futuro. Matarei de novo no passado. Então você mesmo, coisa ruim. E o que, mulher? Que matou o Toninho José. Toninho José. E eu tinha o irmão gemo. É, Toninho José e Toninho Carlos. Toninho Carlos é eu. Quando nós viu a roupinha, desconfiou que você abusou do nosso filho e jogou ele no rio. Então foi isso? Eu apenas matei o menino errado? Vou matar o Toninho certo e recuperar minha invencibilidade? Mas já que estou aqui, por que não praticar com ele? Não. Uraco, ajuda. Pois não? Alguma pergunta? Pilano, já disse. Você não pode fazer isso. Por que, criatura estúpida? Pro que o Toninho é seu filho. O quê? Quem é o senhor? O senhor viu meu pai? Hum, interessante. Garota linda, olha nos meus olhos. O escolhido, meu filho. Não, não, não. O que acha? Achei que na chacrinha nós ia achar alguma pista do paradeiro desse. Mas aqui não tem nada de interessante. Tem, pai. Instruções sobre um tal portal que permite viagens no tempo. Bom. Uraco, eu tenho uma pergunta. Isso é verdade? Sou filho dele? É sim, escolhido. É a palavra do véi. É a lei. Ha, ha, ha.